Música Chinatown é um bairro em Manhattan, Nova York. Com uma população estimada de 100 mil pessoas, Chinatown abriga a maior concentração de chineses no hemisfério ocidental. Chinatown começou a ser formada entre os anos de 1840 e 1860 com a chegada dos imigrantes. Música Na Canal Street está o Mahayana Builders Temple, que é considerado o maior templo budista de Nova York. Música 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 Temos aqui o Columbus Park, onde muitos idosos praticam Tai Chi Chuan na parte da manhã. Música 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 Música